Venha conhecer o campus da UFT de Porto Nacional. Situada na região sul do Tocantins, a 66 quilômetros da capital, Porto Nacional tem cerca de 50 mil habitantes. A cidade teve outras denominações ao longo de seus anos, sendo Porto Real, Porto Imperial e, finalmente, em 1890, Porto Nacional. É referência histórica do Estado, cidade de forte tradição artística, berço de diversos escritores, poetas e músicos tocantinenses, a capital cultural do Estado. São ofertados 10 cursos de graduação e 4 cursos de pós-graduação estricto senso e 1 curso de pós-graduação lato senso. Atuam neste campus um total de 120 professores e professoras, em sua grande maioria doutores e doutoras, 62 técnicos administrativos que executam serviços administrativos e de laboratório e 35 servidores terceirizados, essenciais para a vida no campus. Temos, sob a coordenação dos cursos de graduação, um total de 58 laboratórios de pesquisa e 9 núcleos de pesquisa e extensão, locais onde os estudantes desenvolvem suas atividades sob a orientação dos professores. Nos laboratórios são desenvolvidos diversos tipos de pesquisa, como por exemplo, pesquisas com animais peçonhentos, fósseis, territórios, gênero, línguas e tecnologias para a educação. Também possui 38 salas de aula para os cursos de pós-graduação e graduação. Os três espaços de convivência são locais onde a comunidade se reúne para conversar, estudar e se expressar de forma artística. O campus conta ainda com quatro coleções biológicas. Nestes espaços, estão resguardados materiais biológicos, que são base para pesquisas, extensão e ainda contêm peças didáticas. As coleções são devidamente reconhecidas de acordo com normas nacionais que amparam as coleções científicas. Temos a maior coleção de arraias de água doce do mundo! A Biblioteca Maria Levi Veloso de Andrade contém cerca de 40 mil exemplares de livros das diversas áreas do conhecimento e mais de 50 mil exemplares entre periódicos, teses e dissertações. É o coração do campus, onde os estudantes passam suas horas de estudo. Possui uma área total de 835,4 metros quadrados climatizados. Na biblioteca, o acervo do antropólogo Carlos Araújo Moreira Neto está resguardado. É uma coleção que contém cerca de 20 mil itens. A extensão é uma das atividades bem desenvolvidas no nosso campus. Temos projetos que são desenvolvidos há anos, como por exemplo, o Roteiro Geoturístico, um importante projeto que recebe estudantes do ensino básico de diferentes cidades do Tocantins, valorizando a cultura de Porto Nacional. Também citamos a oferta de cursos de língua inglesa para a comunidade portuense, promovidos pelo Centro de Estudos Continuado em Letras, Linguística e Artes. O Comitê de Extensão do Campus de Porto Nacional atua de forma efetiva na divulgação e orientação dos projetos de extensão na unidade. Os estudantes do Campus de Porto contam com a Casa do Estudante, e que hoje comporta até 80 estudantes. Como parte importante da assistência estudantil, temos também o Restaurante Universitário, que oferece alimentação de qualidade e acessível à comunidade universitária. Além do espaço do campus, a UFT de Porto Nacional conta com o CPEC, Centro de Pós-Graduação, Extensão e Cultura, também chamada UFT Centro. Trata-se de um prédio de importância histórica, localizado no centro da cidade. Este espaço já foi sede da antiga SENOG, a Casa do Estudante do Norte Goiano. Hoje é um espaço de ações voltadas para a comunidade portuense. E quando falamos em diversidade, o Campus de Porto Nacional é gigante. A diversidade em nosso campus é respeitada e enaltecida. A universidade é para todos. Nossos canais de comunicação são Facebook, UFT.campusdeporto, Instagram, arroba, CampusCPN, YouTube, Comunicação Porto, ou WhatsApp da direção 63-3363-9408. Venha conhecer o campus da UFT de Porto Nacional. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto